Ai filha! Ai filha! Ei pessoal! Queria saber se alguém envia o meu giz! Olha-me este gajo! Chega aqui e já queres giz! Não queres mais nada! Diz lá! É que é tudo teu, não? Queres o quê? Queres o quê pá? Eu não percebi! Quero um giz! Não queres mais nada? Diz lá! Queres uma torradinha? Umas panquecas aqui para ele? Uns bolinhos? Não? Caramelo! Eu não gosto de bolo! Estavas perfeitamente que isso dá caganeira pá! Eu quero o meu giz! E depois também se ele ficasse muito gordo não dava jeito para pegar-me taco! Eu quase que aposto se não sabes gavilhar! O quê pá? Eu jogo a braba! Tu nunca mais digas isso! Joga, jogas, imagino! Mas olha, eu quero aí o meu giz! É! Eu parto isto tudo se não me darem o meu giz! Tem calma! Olha, vês? Calma pá! Estás a fazer! Tu não sabes dos meus giz! Eu venho aqui, peço educadamente... Olha, deixa de estar! Eu vou dizer à maizinha o que andas a fazer! Olha eu a jogar, olha eu a jogar vasca! Oh gordo! Sabes onde é que está o meu giz? Não sabes? Deves pensar que eu comi, não? Eu quero o meu giz! E se não me darem, eu parto isto tudo! Já avisei! Já dei uma chapada àquele! E agora? E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Nada! Acho que nada! Não sei! Pois! Não sabes? Não sabes porque eu sou imprevisível! Não és nada! Sou sim! Tu vais ver! Alguém quer jogar melhor com o Zé Nando? Se tu ainda soubesse jogar melhor és mesmo fraquinho, pá! Não jogas nada! Tu paga! Ah, então puseste-o lá dentro! Ah, tu me atiraste ao chão! Então, já sabes do meu giz? Eu quero o meu giz! Eu não sei de nada, pá! Pois! Não sabes do giz, não é? Não, não sei! Eu não conheço! Pois! Não sabes que é uma coisa que eu ponho no taco! Pois! Não sabes jogar melhor! Oh Zé Nando! A mãe quer que tu vais limpar o chão! Não estás a limpar o chão como a mãe pediu! A mãe quer que tu limpes! Cala-te! Não me calo, Zé! Tu tens de limpar o chão! Ah, então eu vou-te meter a mão e depois paro todo! Oh Zé Fogo! É o gajo que tenho giz! Sim, tenho giz! O que é que queres agora? Eu tenho giz! Eu não tenho nada! Fogo! Estava a brincar, pá! Sai daqui! Alguém quer alguma coisa para beber? Um copito de alguma coisa? Eu não quero beber nada! E do meu giz? Ninguém sabe? Ninguém sabe do meu giz, não é? Olha, pega! Oh Zé Nando! Tens de ter calma, pá! Calma ao caralho! Ei, não se diz as neiras aqui! Como? Parece que queres que eu te parto a estupe, pá! Eu parto daquele bocadinho ali, mais aquele bocadinho ali e depois eu ouvi dizer que tu tinhas o meu giz! Não! E se isso é verdade, se confirma os rumores, eu tenho que te bater! Sabes disso? Eu sei! Então pega! Caraca! Fácil, pá! Fácil! Venho eu para aqui me cansar, doi uma cabeça, doi-me tudo e quero saber do meu giz, pá! Eu quero saber do meu giz e vou ter que procurar, não é? Eu não sei de nada, pá! Já te disse! Tá quieto! Ai, que eu vou pegar aqui na arma, pá! Vou usar você! Ai, ai, ai! Estás a fazer, pá! Está quieto, pá! És maluco! Olha o meu teto, pá! É tão bonito, pá! Quero saber do teto, pá! Mas para o quê, pá? Tu és maluco! Eu não percebo isto, pá! Se não estás a perceber é porque não queres, ó burro! O quê? Tu não tiveste a coragem de me chamar burro! Olha! Estás a ver? Eu não preciso deste! Eu parto todo só com as minhas mãos! Sou polícia! Tive um curso, sou polícia! Sou polícia! Estás a entender? Não! Se não entendes, vou ter que te mostrar! Vem! Olha, uma bola de bilhar aqui! Agora quero ver! Quem é que vai ser o primeiro? Oh, mano! Estás a fazer! A mãe disse para islepar o chão! Tu não és meu mano! Eu estou de correr! Olha! Vou-te partir! Olha a faca! Estás tão bem! Toma! 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 Com o sangue! Já viste? Oh, Sinoc! Quer chegar aqui? Venha! Olhei o que falta! Parece uns politemas agora! Vou se mover! Toma! Toma! Pelas costas! Vai! Toma! E tu? Deixa o meu posto de castigo! E agora, vais-me bater? É? És muito forte, não é? Parece que és de infarto, pá. Já estou para ver. Toma aí! Mas é não! Onde é que vais jogar a tua vida? Cala-te, puta! Olha, eu quero o meu giz. Estás a perceber? Vais-me dar o giz ou não? Eu não tenho giz, pá! Vou dar é um tiro nos cornes! Olha uma arma! Ai, isso é leio, pá! Vai ser preciso bater mais, pá! Vai! Vai mesmo! Eu quero o meu giz! Boi, cabelo! Pega! Já vá! Ai, meu nariz! Ai, está quieto! Espero não ter que voltar aqui. Onde é que está o meu giz? Hã? Ninguém sabe do meu giz. Vou ter que ir jogar para outro lado. É, vou ter aqui mesmo. Marulho qualquer! É, é! É, é! É, é! É, é! Obrigado.